Nós estamos aqui no Sítio Carvalho Plantas, que é o melhor lugar onde você vai encontrar artigos de paisagismo e jardinagem. Olha, aqui no Sítio Carvalho você encontra tudo para deixar a sua empresa, a sua casa, seu escritório muito mais aconchegante e com aquele toque de natureza que eu sei que você gosta. Agora, dá só uma olhada no material, no clipe que nós preparamos para você. Olha só! Uma enorme variedade de plantas ornamentais e frutíferas, inclusive com frutos, árvores nativas e exóticas, vasos, cachepôs, adubos, defensivos naturais que não agridem o meio ambiente e muito mais. Aqui você vai ser atendido por uma equipe nota mil, que vai saber tirar as suas dúvidas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas para o seu tipo de ambiente. É claro que isso você vai encontrar aqui no Sítio Carvalho Planta. Toda a equipe está aguardando por você. Então, vem pra cá! Tchau! 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 Tchau!